Tornando o item 1, processo 48.529.78.2008.67. Recurso administrativo interposto pela empresa Adecoagro, vale do Invinema, limitada, em face do despacho 1646 de 2012, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que negou o acordo a demandas formuladas sobre a execução de garantias financeiras correspondentes à participação da UTE em Invinema, na chamada pública nº 1, de 2008. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino. Por meio do despacho 1646 de maio de 2012, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, no uso das atribuições conferidas pela portaria 1877, negou o provimento ao pedido de acordo solicitado pela Iviema, Agroenergia Limitada, de redução ou parcelamento do valor pertinente à execução de garantia referente à pólice de seguro aportada para fim de participação em chamada pública nº 1, de 2008. Trata-se de agente que se cadastrou como interessado em comercializar o excesso de energia gerada com bagaço de cana-de-açúcar e atendeu à chamada pública promovida em 11 de junho de 2008 para compartilhamento das instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, chamadas ICGs. Estas foram dimensionadas pela empresa de pesquisa energética, EPE, implantadas mediante licitação a partir das subestações coletoras integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional dos Estados Mato Grosso do Sul e Goiás. Em 23 de maio de 2012, recorreu-se da decisão da Comissão Especial de Licitação, com base, em síntese, nos seguintes argumentos. Argumento, então, que deve-se discutir a culpabilidade da recorrente, em face da crise financeira de setembro de 2008, tornaram-se abusivas as garantias para a chamada pública nº 1, de 2008, para a construção das ICGs. Foram inscritos para o ICG e VIEMA quatro empreendimentos, sendo que a recorrente firmou o CCT para a UTE Amandina, e os outros três empreendimentos não assinaram e foram descontinuados. A recorrente manteve seu projeto com algumas alterações e firmou o destrato com a transmissora, idenizando-a proporcionalmente pelos investimentos realizados na ICG. Prossega que o agente, alegando que, ato contínuo, solicitaram-se a transferência de seu projeto para outra localidade e a ampliação da potência da usina, fundindo-se dois de seus projetos. E ainda construiu-se uma linha de transmissão de 39 KV para conectar onde seria a ICG e VIEMA. Esse contexto comprovaria a ausência de prejuízo, considerando a idenização à transmissora e a incorporação da potência planejada ao novo projeto. Alega também que não existe base material para execução da garantia de R$ 2.700.000,00, pois essa não teria caráter punitivo, mas sim de garantia à idenização de prejuízos pela não assinatura do CCT. A ANEL deve exercer o seu poder dever de analisar, reduzir ou não aplicar a execução da garantia como medida de vedação ao enriquecimento sem causa. E, por último, alego a gente que a rigidez formal da norma deve ser flexibilizada em busca de uma finalidade econômica e deve-se aplicar o princípio da razoabilidade. É o relatório. O pedido de sustentação oral será feita pelo Dr. Maurício Sérgio Lini Silva, representante da ADECO Agro Vale do Enviema, limitada. Empresados diretores, demais membros da mesa e público presente. A garantia financeira aportada na chamada pública 01 de 2008, ela previa que, no caso da não assinatura do CTT, por culpa exclusiva do empreendedor, essa garantia poderia ser executada para indenização à concessionária de transmissão. O edital, por óbvio, não podia e não trazia o montante dessa indenização, porque isso só poderia ser averiguado a posteriori. Mas o edital trazia, sim, a necessidade, primeiro, de se comprovar a culpa exclusiva do empreendedor pela não assinatura do CTT. Esse já é o primeiro ponto que continua aberto desde 2008 até hoje. Porque, à época, quem não quis assinar o CTT, e não foi só do lote B, foi também dos outros lotes com dezenas de empreendedores, foi a concessionária de transmissão. Isso provocou uma reunião aqui na ANEL e uma demora para assinatura dos CTTs de seis meses. Só após seis meses e com a ANEL forçando o concessionário, é que a concessionária de transmissão resolveu, então, aceitar a assinatura desses contratos. Quando ela fez isso, a crise financeira já tinha aumentado de tal forma que esses empreendedores não conseguiram mais seus financiamentos. Mas, no caso específico, tem outros pontos que merecem análise. Por exemplo, o recorrente, ele tinha dois empreendimentos nesse lote. E dois empreendimentos, duas UTEs, idênticas, cada uma com 96 megawatts. Uma delas, ele firmou o CTT. E firmou esse CTT em junho de 2009, quando a ANEL obrigou a essa assinatura a concessionária de transmissão. E quando chegou agora, em setembro de 2011, ele destratou esse CTT. Chamou a concessionária de transmissão, perguntou a ela o quanto ela tinha investido naquela ICG que não foi para frente, e a indenizou no valor de R$ 353 mil, que foi o montante que a concessionária de transmissão disse ter gasto e pediu para firmar o CTT. CTT assinado, assinado com a ANS, tudo bonitinho. Pediu, então, ao mesmo empreendedor que a ANEL lhe dissesse o quanto ele deveria indenizar pelo outro empreendimento, que desde 2008 ele não havia assinado contrato nenhum. E cujo processo administrativo para apurar a irregularidade do concessionário de transmissão não se findou até hoje. Não teve nenhuma punição para esse concessionário de transmissão de não ter, a tempo e hora, assinado os CCTs. A ANEL, a área técnica da ANEL, simplesmente disse que o edital não prevê valor nenhum, que a única coisa que se prevê é que a garantia financeira no valor de R$ 2,7 milhões deva ser executada. E o que o empreendedor diz é não, uma garantia, e nós ouvimos hoje aqui na parte da manhã de dois diretores, Dr. Julião e Dr. João Romeu, que garantia serve para garantir. Se me apresentarem a conta e eu não pagar, então se acione a garantia e no volume necessário para pagar a conta. Essa conta até hoje não foi apresentada. Até hoje, desde 2008, a ANEL não disse o quanto o recorrente deve. Não foi feito esse cálculo, não foi apresentado esse cálculo ao recorrente e não foi executada essa garantia. Então, o recorrente está em aberto com o contrato de seguro desde 2008 até hoje, porque nada disso foi apurado. Enquanto no outro empreendimento idêntico, da mesma chamada pública, da mesma ICG, ele já fez o destrato e já indenizou o valor que a concessionária de transmissão pediu, que foi R$ 353 mil. O que pede o recorrente? Ele pede, desde 2008, que se averigue e que se decida, primeiro, se houve culpa exclusiva dele, que ele acha que não, não houve culpa exclusiva dele no termo digital. 2. Se houve prejuízo, ele entende que ele não ocasionou prejuízo nenhum, nem para o sistema integrado, nem para a transmissão, nem para ninguém, porque aquele buste que ele ia contratar com dois projetos, ele está contratando agora com um único projeto. E mais, atendendo o pedido da ANEL, ele está construindo uma linha de transmissão de 34 quilômetros para trazer a energia do projeto novo dele para o mesmo ponto onde ia ser a ICG, que foi descontinuada. Então, ele vai entregar a mesma quantidade de energia no mesmo ponto, não provocando dessa forma diferença alguma dos dois projetos originais dele. Se mesmo assim, algum prejuízo, ele desencadeou, que apresente a conta, que ele paga, mas que não se execute uma garantia que serve como garantia antes que se apresente a conta. É isso que se pede. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 627, 2011, opinando pela possibilidade de execução da garantia referente-se à pólice de seguro aportada para fim de participação em chamada pública número 1, 2008. Só um esclarecimento, claro que quando eu mencionei, imagino que o doutor Gilão também aquela situação da garantia era uma outra modalidade de garantia, aquela era uma modalidade de garantia de pagamento de uma obrigação perante terceira, era uma outra modalidade, não se confunde com esse tipo de garantia aqui. Trata-se de recurso contra ato administrativo da Comissão Especial de Licitação, que atuou dentro do seu poder dever e motivou a negativa do pleito pelo interesse público de se exigir a execução da garantia oferecida e também fundamentou a decisão pela falta de amparo no edital para a sua flexibilização. No aspecto legal, conforme o parecer 627, aqui mencionado, registrou-se que, em atendimento às exposições previstas na chamada pública 01-2008, cláusula 5.1, a Enviema aportou uma garantia financeira consubstanciada na aposta de seguro garantia com o objetivo minimizar os custos de construção da linha de transmissão direcionada técnica e fisicamente para atendê-la a caso tenha desistência e que o valor da garantia foi estabelecido proporcionalmente à potência máxima injetável pelo empreendimento no ponto de conexão. Ademais, acrescentou-se que a planejada linha de transmissão visava atender exclusivamente as pessoas que se interessaram no empreendimento e foi realizada a licitação 08-2008 para edificar a linha de transmissão e que este certame nada tenha a ver com a chamada pública 01-2008. Assim, se a recorrente desistiu de implantar o seu empreendimento sob a alegação de que não havia viabilidade econômica devido à crise econômica, coube a ANEL dar início ao processo de execução da garantia que foi aportada. Isso porque dificuldades em captações financeiras inserem-se no âmbito da gestão privada do empreendedor e não afastam o poder de dever tipicamente público de exigir a execução da garantia oferecida. Nesse ponto, o edital da chamada pública 01-2008 conforme registrado pela PGE foi transparente ao estabelecer no item 5.6.1 que as garantias financeiras seriam executadas por determinação expressa da ANEL sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas na legislação na hipótese de desistência do empreendedor de participar das ICGs. Mesmo no caso de alteração do ponto de conexão apresentado em caráter preliminar. Além disso, não se pode aceitar a tese de que a medida seria uma rigidez formal e excessiva quando se trata na realidade de uma empresa inscrita e habilitada em processo listatório cujas regras são mandatórias sobretudo na ocorrência da hipótese de desistência daquele que atendeu a chamada pública. Nesse ponto, o fato da recorrente ter firmado o destrato contratual com a transmissora e também negociado a indenização dos investimentos realizados na ICG proporcionalmente, não a desonera da obrigação prevista no certame. Dentre os vários fundamentos de execução da garantia, deve-se considerar a constatação da PGE de que o artigo 43, parágrafo 6 da lei 8666 de 93 dispõe sobre a impossibilidade de desistência da proposta ofertada em certame público. Ademais, não se faculta a ANEL permitir que o agente procure a transmissora para negociar alternativas para eximir-se de atender ao edital da licitação. E não se precisa quantificar o prejuízo como condição necessária à execução da garantia pelo contrário. Nesse ponto, a PGE esclareceu que a obrigação descumprida ensejadora do ilícito civil não gerou propriamente um dano ao erário, mas aos demais empreendedores que participaram da chamada pública 0.2008 realizada pela ANEL no exercício de munos tipicamente administrativo que para sua efetivação exigiu fossem apresentadas garantias financeiras por todos os interessados que então transcreviu o trecho do parecer da procuradoria. Em suma, a garantia financeira aportada pela IVIEMA referente à pólice de seguro garantia objetiva assegurar a implantação da ICG e deverá ser executada em face da desistência do empreendedor mesmo que este opte por explorar outras usinas sendo tendo o ANEL base legal para aplicar o disposto no edital. Passou o dispositivo então de acordo com o exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela adequada do IVIEMA limitada contra o despacho 1646-2012 da comissão especial de licitação que negou o acordo a demandas formuladas sobre a execução de garantias financeiras correspondentes à participação da UTE e VIEMA na chamada pública 01-2008 eu voto em discussão aqui doutor eu fiquei só numa dúvida aqui tem uma no relatório tem a transcrição de um no item parágrafo terceiro do relatório tem a transcrição de um argumento da empresa de que deve-se discutir a sua culpabilidade depois menciona-se que havia outros quatro havia outros quatro empreendimentos participantes da chamada pública mas que três foram descontinuados a razão pela desistência dela foi a desistência dos outros três não ela desistiu eu entendi que não mas talvez a área possa confirmar esse entendimento porque isso eu entendo que uma coisa não está vinculada a outra mas eu ela desistiu independente das outras desistências é isso que eu entendi mas não é isso e aí houve os outros três também vão ser executados e falando o público por favor nessa nessa subestação que é a subestação de Viena nós tínhamos quatro empreendimentos de geração se conectando lá a UTE Amandina e a UTE e Viena que são do mesmo controlador adequado e depois tínhamos a Serona e a Terra Verde se não me falha a minha memória Terra Verde são outros dois empreendedores outros grupos no caso da foram assinados os contratos os CCTs entre a transmissora e a Amandina e a transmissora e a Terra Verde a Serona não assinou e a Ivinema não assinou pedimos a a comissão pediu a execução das garantias dessas aportadas na chamada pública tanto da Ivinema quanto da Serona a Serona a Serona ainda está sob liminar não foi julgado mérito ainda o que não ocorreu no caso do mérito da Amandina já foi julgado por isso que está cobrando o valor lá as outras duas o que houve? as outras duas a Terra Verde e a e a a outra a Amandina que assinaram o contrato de concessão depois de assinado o contrato de concessão entraram e isso dentro do regramento do contrato de conexão que é o CCT eles fizeram o destrato indenizaram o transmissor mas isso estava previsto no CCT então são são quatro CNPJs quatro dois três empreendedores Adilson só uma coisa que eu lembro que nessa época teve um dos argumentos apresentados que é o o atraso do transmissor para assinar o CCT eu lembro que eu estava em uma dessas reuniões eu fui relator acho que dessa chamada pública foi a primeira ICG isso e de fato tanto que a Nel teve que intervir porque o transmissor se eu não me engano ele estava exigindo mais garantias do que aquelas garantias padrão para que foi assinado o CCT essa discussão já leva em conta todos esses atrasos e tal? sim leva em conta todos esses atrasos na realidade não foi só o transmissor ele não ele apresentava uma proposta o gerador não aceitava então ficou uma conversa que não se chegava a um acordo então a Nel fazendo o papel digamos até de mediação chamou para si a responsabilidade e conduziu o processo negocial entre o transmissor e o gerador de tal forma que se chegasse a um bom termo claro que dentro daquilo que especificava os termos da chamada pública isso voltado para os geradores e os termos do edital de leilão das linhas de transmissão para o transmissor então nós fizemos esse papel de mediação durante seis meses aí teve a participação da própria procuradoria da concessões de geração a nossa e de representantes da CEL isso tudo foi registrado e consta do processo do edital do leilão então só para resumir ver se eu entendi a Amandina fez a assinatura do CCT e depois promoveu a indenização nos termos do que estava do CCT isso exatamente e essa que estamos julgando a Iviema ela sequer celebrou o CCT ela sequer celebrou o contrato de conexão o CCT em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar pro movimento a recurso administrativo interposto pela ADCOAGRO Vale do Iviema limitada contra o despacho 1646-2012 da Comissão Especial de Licitação